O sertão que a gente mora é uma terra animada Que a festa de vaquejada é a maior tradição Tem vaqueiro que aboia em cima de um tabuleiro Sertão que não tem vaqueiro, para mim não é sertão Chapéu, perneiro e gibão, cavalo e cela macia Um curral de vacaria e um cachorro bondigado Um açude cheio d'água, o gado todo bebendo Quem já viu isso está vendo, o sertão que eu fui criado Eu não consigo, estou rindo a garrafa 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 Eu não consigo, estou rindo a garrafa